Música Tchau, cabeada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra nós E tamo junto Bom galera, é o seguinte, velho Eu queria perguntar uma coisa antes de tudo pra vocês Se vocês preferem que grava com o áudio da câmera Ou do áudio do celular Vai tá aparecendo aí, os dois são parativos aí no meio do vídeo Então assistam até o final pra vocês não perderem isso E galera, comentem Músicas que vocês acham da hora de tocar em carro Carro grave e tal Que eu vou tocar nessa van aqui na caminhonete pra vocês Pra gente fazer a playlist dos inscritos Vai ser bem da hora, bem massa Então tamo junto, rapaz Esse vídeo, querendo ou não, vai ser um vídeo mais rápido Mas vai ser um vídeo muito da hora Eu sei que vocês curtem carro tocando Então, velho, eu resolvi trazer um carro específico pra vocês S10, top, executiva Topzera, rapaziada E é muito da hora, sabe o que? Aquele novo painer que tá instalado nela É muito diferente, rapaz A borracha lateral dele é uma espuma Por isso que ele toca muito mais redondinho Ele toca muito forte Como vocês puderam ver aí no início do vídeo que eu fiz pra vocês Toca muito forte e é um grave muito bom Mas sim, gostoso de ouvir Grande ou não, na câmera a gente não tem uma noção De como é o alto-falante, né? Mas eu vou recomendar pra vocês Velho, se for montar o sol, monta com aquele ou com powerbox É muito top, muito da hora Galera, tá vindo várias novidades aí no canal Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo Por alguns problemas pessoais Mas agora eu tô voltando com tudo Toda quarta e domingo, vídeo novo no canal Então, fiquem ligados aí, rapaz Então, tamo junto, galera Tô gostando demais da coisa que vocês tão me dando Tô curtindo bastante gravar vídeo Agora, fiquem com o vídeo E falou Rapazes, eu cheguei em um lugar afastado aqui Pra gente ver esse som aqui, mano Tô aqui com o meu primo Tem uma SS10 aqui, ó Tá top 2 graus, 6.9 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom galera, deixa a música aí pra fazer a playlist dos inscritos, hein Quero ver Talvez vai ficar top Esse é o DJ Tricain Produzindo mais uma no mundo de NICE COCO A MEDICAP R裡面 COCO A MEDICAP prisoner COCO COCO A MEDICAP A MEDICAP A MEDICAP COCO A MEDICAP Ela é meio Bast Gargava O que a Mind A MEDic threshold COCO Fet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.